Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou, vou te comer Vou te comer, vou te comer vai ser na espécie Eu fico eu disse que, quant você dá, quant você dá Quanti-a data, quant você dá, quant você dá Quanti-a data, quant você tem que eu quando eu quando eu quando eu quando eu quando eu quando eu kau Quanti-a data, qual tem queywate, quant você dá uma tarca teu Playstation bom Entre? Eu disse que era um Professional on 언�ernicine você que descobriu Fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho Novinha de diatema, vai dar problema, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona descobrir que tem outra em diatema Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me dar